Vejo um vento frio soprar Vejo dias de escuridão Você pediu e desejou E novos dias não chegarão E no futuro não há nada Cada sonho se perdeu Só tristeza e desesperança E tudo que era bom morreu Não há o que fazer Não há jeito de voltar Por sua culpa e de mais ninguém Esse pesadelo vai chegar Antigos, eles não são reais São só uma história infantil Eles são bem reais, Espanford E suas ações permitirão que eles voltem O futuro de Equestria será coberto Por uma manta de neve e terra Não, eu nunca quis que fosse assim E eu não compreendo Eu não entendia como a noite da lareira calorosa Era importante Por favor, espírito meu Eu não passei o encanto ainda Ainda há tempo Me desculpe